Olá! Em 10 anos, o número de mulheres negras mortas cresceu 54% no Brasil. A estatística consta do mapa da violência de 2015, um levantamento feito pela Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais. E as nossas convidadas de hoje aqui no estúdio vão analisar os dados deste relatório. Mas no programa de hoje nós vamos saber tão bem como se preparar para fazer um trabalho voluntário. O Cidadania está começando! No ano de 2013, 2.875 mulheres negras foram mortas no país. De acordo com o mapa da violência. Esse mapa, conforme a gente falou há pouco, é elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais. E isso significa um aumento de 54% em 10 anos. A partir de agora, vamos analisar esse assunto. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Maria Luíza Pereira. Ela é psicóloga integrante do Sempre Mulher Instituto de Relações Raciais. E também conosco, Maria Conceição Lopes, do Movimento, ou melhor, ela é Mestre em Educação e ele é Coordenadora Técnica da Organização Maria Mulher. Sejam muito bem-vindas. Aqui é o Cidadania, mais uma vez, né? E infelizmente para falar deste tema, mas é sempre bom bater sempre nesse assunto para que mais mulheres tenham esse tipo de conhecimento e possam, assim, entender melhor até o assunto, né? Surpreendeu vocês o resultado do mapa da violência agora recente? Na verdade, os dados, eles são cruéis, né? Os dados de que as mulheres negras morrem muito. Isso não, de certa forma, não nos surpreende porque, como a gente faz parte de organizações de mulheres negras e viemos trabalhando com a temática da violência que incide ainda muito grande sobre a população negra, sobre as mulheres negras também, não é? Neste momento, a gente está... É importante que este material venha a público porque aí sensibiliza um pouco mais de pessoas porque a nossa voz, na verdade, ela já vem apontando para isso. Tanto vem apontando para isso, Lena, que nós estamos de hoje a dois dias da Marcha das Mulheres Negras 2015 contra o Racismo, a Violência pelo Bem-Viver. E nós podemos dizer que o nome da marcha é contra a violência, mas podemos colocá-la no plural. São as violências que ocorrem muito com as mulheres negras. Então, o mapa, na verdade, mais uma vez, repito, né? Vem fazer com que outras pessoas e, sobretudo, pessoas que têm forma para atuar também se posicionem em relação a isso, porque não se pode ver esse resultado, assim, simplesmente passando batido, como se diz popularmente. Sim, como mais um número, né? Como normalmente se analisa, assim, muitas vezes, várias vezes, vocês já estiveram aqui, né? E analisaram tantos outras estatísticas. Como fazer, marcar bem esta, Maria Luísa, na tua opinião? Como a Maria Conceição já estava falando, infelizmente, isso não nos surpreende. Mas o que é importante, necessário e fundamental é que a reafirmação dessa realidade seja conhecida amplamente e que esse reconhecimento formal dos institutos de pesquisa, ele signifique realmente um tensionamento frente aos poderes públicos, aos poderes constituídos, para que cumpram o seu papel de implementar políticas públicas com o compromisso e com a garantia de transformação dessa realidade. Porque movimentos de mulheres negras, grandes mobilizações como a Marcha das Mulheres Negras, que a Conceição também acabou de citar, são movimentos que vêm, além de denunciando, propondo um verdadeiro modo de organização social, política e econômica para a transformação de realidades como essa. A gente vai continuar falando, mas só para entender um pouco melhor, vamos acompanhar agora uma reportagem. Porque esse mapa da violência, ele aponta que esse número de homicídios de mulheres negras no Brasil aumentou, conforme a gente está falando desde o começo do programa, 54% entre 2003 e 2013. E o país tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nedir foi casada por 14 anos e sofria violência doméstica. Descobriu que a mudança no comportamento do marido era causada pelas drogas. Com cinco filhos para cuidar, tomou coragem e terminou a relação. A história de Nedir não é um caso isolado. Segundo o estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o número de homicídios de mulheres negras aumentou mais de 50% em 10 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a quinta maior taxa de homicídios de mulheres. Por dia, 13 são assassinadas. 50% dos crimes são cometidos por familiares. E 33% por parceiros ou ex-parceiros. Segundo a secretária adjunta do Povo Negro, as mulheres negras sofrem discriminação também no atendimento médico, o que contribui para o aumento nos índices de óbitos. Conforme o Ministério da Saúde, 60% da mortalidade materna ocorre em mulheres negras. O negro chega num espaço, ele não é bem atendido, ele provavelmente não vai voltar. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que ele seja bem acolhido, que ele seja bem atendido e que ele retorne. Visto que nós temos doenças que acometem mais os negros. A anemia falciforme é uma delas. Então, eles têm que ter um atendimento específico. Para a presidente do Instituto África América, a população negra fica mais exposta à violência, por viver ainda à margem. As políticas públicas são recentes e é necessário um período para que os resultados sejam efetivos. Vivemos ainda numa sociedade que lê o outro pela cor da pele. E aí, nessa leitura, ela vem excluindo. E essas políticas públicas, as cotas, o estatuto da igualdade racial, as reparações, as ações afirmativas, elas são políticas novas, dispositivos que estão entrando a recém-pauta na agenda para dialogar com essas amenizações de violências. Em Porto Alegre, o Centro de Referência da Mulher é um dos mecanismos no enfrentamento da violência. Em quase três anos de atuação, já atendeu mais de mil mulheres. A Lei Maria da Penha e o trabalho dos centros são fundamentais no apoio às vítimas. Aqui em Porto Alegre, no nosso Centro de Referência, o nosso óbito é zero. Nenhuma das mulheres que foram a óbito eram do nosso Centro de Referência, passaram pelo serviço da Prefeitura. E essa é a nossa bandeira e é o nosso motivo de todos os dias querer mais e mais melhorar a vida das mulheres nessa questão da violência. E a gente tem feito um trabalho bastante importante. E a Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvidas, veio para nos dar um super upgrade. Tá aí, ó, uns dados. Mas foi casualmente, assim, a Lei Maria da Penha entra em vigor em 2007, né, 2006? 2006 e 2007, não tenho bem certeza agora. Mas e aí se apura esse aumento. O que vocês acham? Aí a questão da lei ou é a questão de que realmente estão sendo feitas mais pesquisas, estão sendo apurados esses casos? Na verdade, está sendo visibilizada essa violência. E uma coisa que é importante de se falar nesse momento é que há necessidade, sim, de vários órgãos que sirvam para a proteção à mulher, né? Porque muitas vezes a mulher, se fica no mesmo ambiente, ela está sujeita novamente a sofrer a violência. E nós, no Rio Grande do Sul, com muita tristeza, a gente fala que perdemos a Secretaria das Mulheres, que foi uma luta das mulheres, mulheres negras, mulheres não negras. Então, tínhamos na Secretaria das Mulheres um importante elemento para a elaboração, implementação de políticas públicas para que as mulheres sejam protegidas, porque nós ainda precisamos que haja a proteção dos direitos das mulheres. Nós temos os direitos humanos, a legislação dos direitos humanos de 1948, que vai fazer aniversário agora e na sequência, que diz que todas as pessoas têm que serem respeitadas, todas as pessoas são iguais, independente de cor, independente de gênero, independente da forma como exerce a sua sexualidade. Mas nós ainda vemos que as mulheres são aquelas que são as mais vitimadas. Então, é fundamental que existam esses diferentes espaços que estejam aí à disposição das mulheres. Então, a Maria Luíza falou sobre, também foi mencionado na reportagem, a questão do mau atendimento no campo da saúde. Então, nós temos aquilo que a gente chama de racismo institucional. Nas diferentes instituições está presente o racismo. E quando ele está presente no campo da saúde, onde uma mulher negra que acabou de ganhar uma criança e não tem o devido atendimento, nós temos aquilo que chamamos de morte materna, que é a morte que ocorre em seguida em que uma mulher tem um filho. Então, é importante mesmo que se tenha políticas públicas, que haja espaços em que as mulheres possam acorrer e que, acorrendo a esses espaços, com certeza vai diminuir a violência. A lei, Maria... Vocês defendem políticas públicas específicas para mulheres negras, por exemplo? Não somente mulheres, mas dentro desse... Que mulheres negras tenham políticas públicas, conforme se falou na matéria, a questão da saúde e outras questões de preconceito? Eu acredito que não só nós, mas qualquer mulher que entenda, que tenha visto esta reportagem, saiba que as mulheres negras, por exemplo, são acometidas de algumas doenças. Então, há que ter um cuidado específico com essas doenças, com a própria fragilidade econômica das mulheres negras. Deixa eu só passar para ela um pouquinho, que eu vou ter que pedir um intervalo, depois eu falo contigo. Por isso que eu disse assim, com certeza, nós defendemos a focalização das políticas, inclusive porque as políticas universalistas, da forma como elas vêm sendo implementadas no Brasil, dados como esse do relatório, comprovam que as mulheres negras não estão conseguindo ser contempladas por elas, por essas políticas. Então, por isso, a necessidade da focalização. E nem com a Lei Maria da Penha, que tem, claro, um amplo espectro de proteção, que não está sendo cumprido no total, mas que... É, tem isso. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei inovadora, porque ela traz a necessidade da implementação de políticas para além da segurança e da justiça. Também da saúde, da assistência social e da educação. E isso nada foi cumprido. Se no campo da justiça já está difícil, imagina nas outras áreas. E esse mapa da violência de 2015 também faz uma referência sobre isso, observando que no início da implementação da lei, nos primeiros anos ali de 2007, houve uma certa queda na violência, uma certa diminuição. e que, em seguida, ela volta a crescer novamente. Nos apontando que isso é muito parecido com determinadas outras legislações no nosso país. Por exemplo, a lei... Vai afrouxando. É, parece que vai afrouxando. Parece que com a lei... A chamada lei seca foi assim um pouco, né? No início, houve uma redução dos acidentes, depois, em seguida, começa... Recomeça o crescimento. Tá certo. Eu vou pedir licença a vocês um pouquinho. Agora é hora da gente fazer um breve intervalo, acompanhar a programação da TVE. Mas a gente já volta com mais informações aqui no Cidadania. É, pois a ação voluntária exige um certo tempo e também um compromisso. Afinal, como podemos nos preparar para a realização de um trabalho como este? Quais são os pré-requisitos para a sua realização? Acompanhe só agora. A ação voluntária é um trabalho que tem como único pré-requisito a pré-disposição e o interesse das pessoas em desenvolver uma ação voluntária que possa beneficiar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Mas, por se tratar de uma ação voluntária e independente, não significa que ela não tenha aí algumas responsabilidades que estão atreladas a ela. E a primeira responsabilidade que eu destacaria é justamente a questão do compromisso. Para a gente ser voluntário, atuar voluntariamente, é necessário saber que a gente está assumindo um compromisso com uma pessoa, com uma entidade social, com uma comunidade e que a gente deve levar a sério esse compromisso estabelecido. E uma segunda condição importante é a gente saber que a ação voluntária, ela não é uma ação despropositada, ela é uma ação que busca ter continuidade ao longo do tempo, ou seja, uma ação que busca transformar a sociedade de alguma forma. Para que essa ação voluntária se dê de uma forma qualificada, é interessante que o voluntário se prepare, ainda que não existam pré-requisitos formais de escolaridade para o desenvolvimento do trabalho voluntário, é necessário que haja uma preparação prévia para que essa pessoa possa entrar numa comunidade, numa entidade social, aonde quer que seja, para desenvolver o seu trabalho. Dentro dessa preparação, eu diria que uma questão muito importante é saber que a gente vive numa sociedade complexa, e numa sociedade em que buscar informação é fundamental para a gente conseguir fazer um trabalho de qualidade. Ler a respeito da comunidade onde a gente está se inserindo, ler a respeito das principais mazelas sociais que a gente encontra hoje no nosso país, é fundamental para que o trabalho possa ser qualificado. Uma outra questão importante também para ser levada em conta é que ainda que não existam esses pré-requisitos, o voluntário precisa buscar qualificação técnica para conseguir fazer o seu trabalho. Precisa buscar também uma disciplina, que a gente encontra, às vezes, através de cursos e através de trabalhos que são organizados. O trabalho que é feito individualmente, ele tem muito menos força do que o trabalho que é feito por intermédio de uma organização que está nos dando suporte, acompanhamento e nos ajudando a avaliar esse trabalho que a gente desenvolve no voluntariado. Pois é, e no programa de hoje nós estamos analisando os índices divulgados no mapa da violência de 2015 que apontam um crescimento nos casos de violência contra as mulheres, especialmente as mulheres negras. Nós estamos conversando hoje aqui no programa com a Maria Luíza Pereira, que é psicóloga do Sempre Mulher, Instituto de Relações Raciais. E conosco também a Maria Conceição Lopes, que é Mestre em Educação e Coordenadora Técnica do Maria Mulher, Organização de Mulheres Negras. Acertei bem agora todo o nome. Não, eu vi que eu me atrapalhei um pouquinho no começo. Mas, diante desse tema, esses dias até, a gente estava, acompanhei em noticiários, o primeiro ministro lá do Canadá, que ele colocou 50% das pessoas que trabalham com ele no gabinete são mulheres e perguntaram por que mulheres. e ele disse, por que estamos em 2015? Ponto. Vocês não acham que a gente analisar esses dados ainda em 2015, não parece que, meu Deus, estamos voltando ainda? Vocês que trabalham com movimentos sociais, que estão aí na luta, estão, dá uma certa canseira? Na verdade, assim, a gente, quando olha as coisas, por exemplo, acha que 30 anos é bastante. Uma pessoa com 30 anos já pode estar formada na universidade, com a vida já de certa arte garantida. Mas, para mudar comportamento, 30 anos é muito pouco. Nós acabamos de ver, no final de semana, lá na França, tudo aquilo que aconteceu. Então, a própria França colocou liberdade, igualdade, fraternidade. Nós ainda estamos em busca desses ideais, não é? Então, a luta tem que ser continuada. E, infelizmente, eu gostaria também que não demorasse tanto, mas a gente tem que saber que isso é demorado e que, muitas vezes, há um retrocesso. Então, eu quero dizer, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Sul, as mulheres lutaram e conseguiram ter uma secretaria. E a gente sabe que, tendo uma secretaria, muitas políticas puderam ser gestadas e desenvolvidas. Quando essa secretaria, ela deixa de existir e toma um lugar menor, na verdade, há um retrocesso. E aí, quem sofre, na verdade, são as mulheres por essa diminuição de espaço, de pensar a política, de realizar a política para melhorar as nossas vidas. Então, eu vou aproveitar esse espaço para fazer, mais uma vez, a chamada, dizendo que as mulheres negras vão marchar. E a marcha, ela vai acontecer no dia 18 de novembro, mas, na verdade, não vai... Em vários horários. É, o dia inteiro. O dia inteiro, em Brasília, tem uma programação acontecendo. E a marcha, ela não tem um fim em si mesma. Na verdade, ela mexeu com mulheres de todo o país, dos 26 estados e mais do Distrito Federal. Então, essas mulheres, a partir daí, já vêm lutando, mas a partir dessa possibilidade de encontro, de encontro de sotaques, como está no texto aí de Maria Mulher. Porque quando a gente, mulher negra, sai do nosso estado, a gente fala e as pessoas nos colocam em qualquer outro estado, exceto o Rio Grande do Sul. Mas nós estamos aqui, vivemos aqui, ajudamos a construir esse estado. Aliás, nós estamos em plena, desde segunda-feira, nos 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Como é que esses eventos como esses, assim, ajudam, de certa forma, a trazer esses assuntos à tona também? Pensando na necessidade da continuidade das lutas, né? Das diferentes lutas, como a Conceição vinha trazendo, eu sempre penso que uma das coisas que eu aprendi com a Conceição, que é uma das nossas referências aqui no estado, né? De liderança de mulher negra, é que a gente precisa valorizar as conquistas. Que a gente reconhece o tanto que ainda se tem por fazer e por conquistar, mas que a gente precisa valorizar as conquistas. Então, estar em ações como essa, ganha de mobilização da marcha, realizar as atividades nessa agenda dos 16 dias de ativismo, que aqui é uma campanha internacional, mas aqui no Brasil tem o marco do 20 de novembro, do início, exatamente por conta do dia da Consciência Negra, que foi uma estratégia de afirmação engendrada aqui, no Rio Grande do Sul, por militantes e ativistas, né? Aqui do Rio Grande do Sul. É preciso uma reafirmação constante dessas lutas, ainda que tenhamos algumas conquistas já na nossa história. Eu estava pensando ainda em relação aos dados do relatório, do mapa da violência, e que, na verdade, só confirmando a coeldade disso que está sendo publicado, publicado, que foi pesquisado e está sendo publicado, é que lá pelas tantas o mapa aponta que o perfil preferencial entre a população feminina dos assassinatos são mulheres e meninas negras, o que caracteriza também um recorte aí de raça no acontecimento do infanticídio, né? Quando se compara entre as crianças, as meninas negras ainda são mais assassinadas. E isso também muito da questão decorrente da violência doméstica, né? Porque se dá muito nesse nível. Então, da combinação de violências, eu penso que daria para dizer. Eu estou me lembrando de estudiosas como a Sueli Carneiro, como a Luísa Bairros, que nos apontam, Sueli Carneiro especialmente, que nos aponta que existe... Para a gente compreender a violência que incide sobre as mulheres negras, a gente tem que pensar na perspectiva da interseccionalidade, que é mais ou menos assim, como é que as diferentes opressões se combinam e acabam resultando, então, nessa vulnerabilidade mais agravada, mais específica, né? Para as mulheres negras. Do que ela está falando? Do que eu estou lembrando aqui? É como é que se combina racismo, como é que se combina sexismo, que fazem, por exemplo, com que as mulheres negras sejam mais vitimadas no que se refere à violência sexual e como práticas lá do regime escravista, que parece tão distante de nós, estão absolutamente reeditadas e atualizadas, né? Qual seja? A ideia, no imaginário social, de que as mulheres negras estão sempre disponíveis para o sexo e aí podem ser alvo de violência sexual. Ainda as trabalhadoras domésticas utilizadas sexualmente na iniciação sexual de jovens, por exemplo, ou nos divertimentos dos mais velhos. A gente pode pensar também no turismo sexual, que aqui nos Estados do Sul a gente não enxerga com tanta nitidez, mas que no Nordeste basta a gente sentar na praia e ver, né? Como é que as coisas acontecem. Então, todas essas formas verdadeiramente atualizadas são formas de violência que nos tornam, né? As mulheres negras, então, mais vulneráveis. E com o agravante agora, digo agora porque está formalizado no dado, né? O que a gente já sabia de que também na violência letal, nos assassinatos, nós estamos ali colocadas, infelizmente, como alvos preferenciais. Como vocês deslumbram a partir de dar mais visibilidade, de se discutir mais? Vocês acham que... Como vocês deslumbram que esse permanente denunciar pode reduzir o número de casos? É, na verdade, tem que haver dois movimentos, né? É o movimento da denúncia daquilo que é ruim e o anúncio daquilo que possa vir ajudar a modificar esta situação. E punir a situação. Exato. Então, o movimento de mulheres negras vem fazendo essa denúncia. Agora, cabe aos entes que têm o poder de anunciar a mudança fazerem a sua parte, né? Então, é preciso, por exemplo, que haja a criação de mais casas e que possam abrigar aquelas mulheres que venham denunciar a violência, que sofrem, que haja a efetiva punição das pessoas que se valem disso. Por ora, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Acompanhe nos noticiários aqui da TVE, é claro, vamos dar cobertura nesse dia de hoje sobre a marcha das mulheres negras que ocorre em todo o país. E o Cidadania termina aqui. Tchau para você e até a próxima edição. e até a próxima edição.